Aplicação de ácido hialurônico no quadril, um exemplo demonstrativo para vocês. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista e hoje eu vou mostrar para vocês uma demonstração de uma aplicação de ácido hialurônico no quadril, que é um vídeo que eu já falei sobre isso, já falei um pouquinho sobre o ácido hialurônico, o que é, como é que ele funciona, vocês podem clicar e dar uma olhadinha no vídeo e vamos mostrar para vocês como que ele é aplicado, certo? Para isso, eu vou contar com os meus modelos ajudantes, que eu já mostrei em vários outros vídeos, vamos buscar esse modelo. Esse modelinho em específico eu escolhi porque ele tem uma alteração leve na cartilagem do quadril, então notem aqui, aquela parte vermelha ali é uma alteração na cartilagem do acetábulo, que é o encaixezinho, e aqui tem uma alteraçãozinha leve na cartilagem do fêmur, e esse é o encaixe do quadril, certo? Então a articulação do quadril e a cartilagem um pouquinho machucada naquela região ali. Vamos então preparar a aplicação do ácido hialurônico. Então aqui eu tenho o ácido hialurônico, ele vem em seringas de 2 ou de 6 ml, tem várias marcas, vários tipos, e cada tipo de ácido hialurônico tem alguns truques, digamos assim, detalhes técnicos de um tipo de ácido hialurônico para determinada região, joelho, quadril, tipo de lesão da cartilagem, eles variam com o preço, porque o ácido hialurônico pode ter algum outro composto junto com ele, e ele também varia conforme o peso molecular do ácido hialurônico. Então existem algumas variações do ácido hialurônico, isso é muito importante. Meninas, esse ácido hialurônico não é exatamente o mesmo que se aplica na face, para rugas. Às vezes uma paciente brinca assim, ah doutor, se sobrar um pouquinho já aplica para mim aqui no rosto. Não é o mesmo ácido hialurônico. Ah, eles têm concentrações e peso moleculares diferentes. Então por que eu estou com esse ácido hialurônico aqui? Porque sem querer se abriu um a mais, então ele vai fora. Então eu quero mostrar para vocês a viscosidade dele, como é que é, e como é que a gente vai simular uma aplicação aqui no modelo no quadril. Fiz uma pegadinha para vocês aí de aplicação do ácido hialurônico, mas é para mostrar. Então vamos ver se eu consigo mostrar no vídeo aqui, quando eu tiro a capinha, eu quero mostrar para vocês a viscosidade dele ali. Ó, está vendo? Ó, ele é bem viscoso. Ó, é uma imagem boa de mostrar. Então vamos simular aqui uma aplicação do ácido hialurônico, né? Não é feito com essa agulha aqui, a gente utiliza uma agulha que é mais fina do que essa, porém mais comprida. Então pessoal, vamos simular a aplicação do ácido hialurônico. O ácido hialurônico vai ser colocado dentro da articulação. Ele vai ser colocado dentro da articulação. Vamos tentar ver se eu consigo coordenar aqui, ó. Ali está o quadril e a agulhinha. Olha o gel ali, ó. Aí esse gel, logo depois que a gente aplica, normalmente a gente movimenta e ele vai se espalhando em toda a articulação. Ó, olha ali, ó, interessante. O ácido hialurônico, um dos objetivos que a gente tem é lubrificar a articulação, ele ser absorvido pela cartilagem, e tem um efeito biológico muito interessante que é ele estimular a produção de mais ácido hialurônico endógena do próprio paciente. A nossa membrana sinovial tem a capacidade de produzir ácido hialurônico e com a artrose existe a tendência pela inflamação de diluir o ácido hialurônico natural que existe no líquido que lubrifica o quadril. E quando a gente coloca ele numa concentração maior, a gente estimula o corpo a fabricar mais ácido hialurônico. E esse ácido hialurônico vai entrando dentro da cartilagem e ajudando a lubrificar. Ah, eu quero mostrar mais pra vocês aqui, ó, da viscosidade deles. Fiz essa brincadeira aqui de aplicar no quadrilzinho pra vocês. Vamos terminar de colocar aqui então, ó. Ó, garanto que isso aqui vocês nunca viram em vídeo, aplicando ácido hialurônico diretamente na cabeça do fêmur, ó. Olha ali, ó, uma gelatina. Um gel translúcido. Bonito, né? Eu acho bonito o ácido hialurônico. Olha ali. Agora, vamos botar o encaixezinho em cima. E aí ele se espalhando ali, ó. Por isso que é recomendado movimentar a articulação depois que a gente aplica, né? Pra ele ir se misturando aqui, ó. Olha ali, ó. Vou mostrar a viscosidade pra vocês aqui na mão. Então vamos botar aqui um pouquinho de ácido hialurônico no meu dedo. Olha, ó. Olha, ele é bem... Gelatinoso. Ele é bem escorregadio também. É como se fosse a sensação de um gel ou um óleo ao mesmo tempo. Então, pessoal, isso aqui foi só pra mostrar a consistência do gel de ácido hialurônico. Eles vêm em diversos tipos de volume. No caso aqui é um volume de 2 ml. A gente pode ter um volume... A gente multiplica o número das seringas, né? Conforme a necessidade. Tem articulações que a gente coloca 6 ml de uma vez só. Outras 4 ml. Depende do tamanho da articulação. Tamanho do paciente. A quantidade que vai caber. A gente pode também fazer misturas de diferentes tipos de ácido hialurônico. Pode utilizar também combinações de ácido hialurônico com outros componentes. Alguns vêm previamente misturados na própria seringa. Outros a gente pode acrescentar alguns outros elementos que podem ajudar o ácido hialurônico a funcionar melhor. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa pequena brincadeira aqui, mostrando pra vocês, né? Eu não queria desperdiçar isso. Eu queria que vocês pudessem ver isso. É uma curiosidade que as pessoas têm, né? Vamos tentar fazer de novo ali o foco do ácido hialurônico. Aí... Legal. Espero que vocês tenham gostado do ácido hialurônico. Escorrendo. Bem viscoso. Esse ácido hialurônico aqui, ele não tem origem animal. Ele é feito a partir de fermentação bacteriana, que é o ácido hialurônico que dá menos reações, né? É bem raro ter alguma reação alérgica com esse ácido hialurônico, porque ele tem a molécula muito parecida, muito igual com a molécula do nosso ácido hialurônico, que contém dentro da nossa cartilagem e dentro do nosso líquido sinovial. Tem alguns ácidos hialurônicos que são feitos a partir de uma proteína animal, que não é muito a preferência minha, pessoalmente, porque eu acho que tem um risco de alergia um pouquinho maior. Ficou bem lubrificado aqui, ó. Está deslizando de um lado para o outro, a cabeça do fêmur, que é uma loucura. Olha só. Olha como está lubrificado aqui, ó. Olha ali, ó. Tem um gel, uma camada de gel por tudo. Essa cabecinha do fêmur não vai ter mais artrose aqui. Um gel por todo lado. Ó. Olha a quantidade de ácido hialurônico por tudo. Certo, pessoal? Fiz uma bagunça aqui, está caindo o ácido hialurônico por tudo. Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração aqui. Achei que é interessante mostrar para vocês, certo? Uma hora a gente mostra a aplicação verdadeira. Aí eu vou botar um aviso, assim, né? Claro, mantendo a privacidade do paciente, só mostrando como é que é a aplicação. Eu acho que em breve eu vou mostrar para vocês.